Você sabia que no Maranhão existe um reino encantado? A Ilha Encantada dos Lençóis fica no oeste maranhense e faz parte do arquipélago de Maiaú, município de Cururupo. Aqui a maioria dos 350 moradores sobrevive da pesca e no imaginário de cada um vive a lenda de Dom Sebastião, o rei de Portugal que desapareceu durante uma batalha na África no século XVI. Ele aparece montado num cavalo branco, ele tem um touro encantado também, né? Uma vez eu escutei, escutei aquele que fazia aquela zoada, né? E eu disse, mas aqui não tem cavalo? Será que isso é o cavalo do rei Sebastião que está passando nas ruas? Destino ainda pouco explorado pelos turistas, a Ilha dos Lençóis é um paraíso com dunas, piscinas naturais e praias desertas. Ilha Encantada dos Lençóis, onde a natureza tem generosidade infinita e a imaginação não tem limite. Legenda Adriana Zanotto